E aí galera, tudo beleza? Eu tô tranquilo, estamos aqui hoje com o último dia aí, né, da beta do Call of Duty Cold War, Black Ops Cold War ou Cold War Black Ops, sei lá. Essa música tá maravilhosa demais, tá rolando meio que uns, né, um synthwave aí, né, um retrowave, as músicas meio anos 80 lá, daqueles filmes futuristas, tá ligado? Mas enfim, vou deixar rolando meio baixinho aí, porque a música tá boa. Seguinte, rapaziada, pra quem não conhece o canal aqui, meu setup aqui é um i5-3550, precisou de 4 núcleos e 4 3s de 3.5 GHz. Temos a GTX 750T de 2 GB, modelo Asus, e dessa vez tá tudo em estoque, tá? E 16 GB de RAM DDR3, operando em 1333 MHz, em Dual Channel, com uma H61B, toca-mãe, sussa, suave, sem balela, beleza? E, mano, graficamente, como que a gente tá? Assim como no Warzone, tudo no low, rapaziada, tudo no low, com uma escala de 66 aqui, cara, porque o jogo deixou como padrão, tá? Tá abaixo de 720p ainda essa bagaça, mas tá muito baixa a resolução mesmo, tá? Tudo desligado, sem V-Sync e tal, saca? Tudo desligado, tudo no mínimo possível. As únicas coisas que eu deixei ativado foi o Reflex. Eu acho que, enfim, né? Eu não sei se isso aqui funciona nessa placa de vídeo, mas, enfim, tá bom, tá bem tranquilo. Antes desse relhado eu deixei no médio, que ele vai usar aquele SMA-A uma vez, né? Na verdade, seria legal eu botar esse aqui, né, cara? No high, esse relhado temporal. Vou testar esse high aqui, deixa eu ver uma coisa. Ele vai pesar muito. Parece que não pesou muito, não. Ó, na moral, velho. Performance, vamos priorizar performance. Vamos botar o bom e velho FXA, então. E, olha, tudo desligado, motion blur, só na arma, né, que esse jogo tem isso aqui. Acho que é isso aí, rapaziada. Tudo no low mesmo. Já era pra se esperar, né? O Warzone foi mais ou menos a mesma coisa. E vamos no Quick Play. Olha, vamos no aleatório aí, né, mano? Vamos ver o que eles vão selecionar pra nós aqui. E é basicamente isso, mano. Uma coisa que é muito importante ressaltar, assim como o Warzone, esse é outro game de X-X12 que te força a compilar os shaders também. Então, é mais um dos jogos que tu tem que compilar os shaders. Se tu não compilar os shaders... É, acho que é... Às vezes a paciência é a virtude, né? Então, deixa o jogo compilando shaders, senão vai ter uma situação pior que essa. Fica injogável, some tudo, dá stutter. Chegou uma hora que até ficou mais estável ali e tal, mas no geral é bem complicado, mano. Então, vamos pegar essa classe aqui. Esse já é um mapa que eu acredito que vai estar muito mais pesado. Assim como no Warzone, né, mano? O jogo, querendo ou não, mano, tá rodando muito bem, mano. Levando em consideração que isso aqui é uma placa que já, né, mal aguenta rodar alguns jogos aí. Tem jogo que não tá nem rodando, nem abrindo. E esse é um jogo que tá vindo pra nova geração também... É... Eu já sou ruim pra caramba em jogo multiplayer. Tão comentando junto. Aí é doideira, né? Levando em consideração que esse é um jogo que tá vindo pra nova geração e ele tá rodando, cara. Jogo que vai vir pro Playstation 5, Series X também. Tudo bem que isso é um jogo cross-gen, né? Ele tá saindo pra essa geração também. Poxa, mano, tu pega Death Stranding, né, mano? Jogo dessa geração não rodou, velho. E é de Jack X12 também. E esse jogo tá rodando até que bem, cara. Nós estamos aqui... Não tô conseguindo enxergar nada, moleque. Viu o maluco ali? Eu fui pro somente. Qualquer pixel que aparecer, aperta o gatilho, velho. Mano do céu! Mas vai ter o troco, né? Alguém vai chegar atrás de mim, eu tô até vendo. E eu correndo assim pra tudo que é lado também, né? Cara, acho que eu vi alguém me seguindo aqui, velho. Morro tá muito quieto, velho. Morro tá muito quieto. Mas olha que gráfico bonito, cara. Mesmo no low, o jogo tá bonito pra caralho, mano. Porque dá, né, cara? Tu pegar um jogo linear, né? Ah, eu dei prone, cara. Não era pra dar prone, não. Muito cagado, mas foi, mano. Só que estamos lembrando aquele mapa do Modern Warfare lá. Modern Warfare, o clássico, né? Ui! Nossa! E assim, rapaziada? Olha só. A gente tem um gargalo duplo aqui, rapaz. Estamos tendo um gargalo da nossa placa de vídeo. E possivelmente do nosso i5-3550 também. Que não tá conseguindo segurar muita onda, não. Provavelmente é o i5 mesmo. Porque a placa de vídeo tá reduzindo bastante o uso ali. Infelizmente, né? Esse processador também, eu não indico ele pra multiplayer. Battle Royale. Enfim, jogos multiplayer no geral. Eu não indico ele porque ele é um processador de 4 núcleos, né? E 4 treves. Seria ideal ter um 4 barra 8 ou 6 núcleos já, né? 6 barra 6 que seja. Já te daria uma estabilidade bem melhor pra te jogar um jogo multiplayer. Cara, enxergando nada aqui, velho. Mas assim, cara, não dá pra dizer que não dá pra jogar, mano. Eu sou ruim pra caralho, mano, em jogo FPS. FPS, cara, eu jogo só de zoeira. E olha lá ainda, né, mano. A maior parte do tempo jogando jogo single player. Jogo de story, pá. Muito bom. Gostei bastante aqui. O uso da RAM tá um tanto alto, né? Mas já era de se esperar mesmo. Ainda mais com o jogo online também. Acaba batendo bastante o uso de RAM aí. Mas ainda assim a gente tá com o uso bem equilibrado aqui. A gente pode, né, deduzir um pouco que esse uso de RAM aí é porque ela tá emprestando um pouco de VRAM pra nossa placa de vídeo, né? Que a gente tem só 2 gigas. Talvez, talvez, 1.700 e pouco, 1.800 seja a RAM, né? Só pra gente garantir que seja a resolução mesmo, que seja a placa de vídeo, né? Mas eu acho que é o processador, na verdade, que tá gargalando. Tá favoroso aqui em 44, hein, mano? Deixa eu dar uma olhada aqui. Já tava difícil, mano. Uh! Então, né? A placa de vídeo tá dando o que ela pode dar, né? Claro que essa parte do lobby aqui, eles colocam os modelos bem mais trabalhados, né? Fica tudo mais bonitinho e tal. Cheio de renderização ali e tal. Um monte de efeito e acaba pesando, né? Mas lá na área da ação mesmo, fica mais leve, né? Bom, vamos botar aqui de novo, então. Tem um detalhe, né? Que não tá no mesmo mapa, né? Agora provavelmente vai abrir um mapa bem diferente aqui. Então, não vai ter muito como saber, né? Mas, no geral, né? Os Call of Duty não são muito pesados, não. Se tu parar pra pensar. Porque os Call of Duty no modo online é bem mais leve que o modo campanha, né? O modo campanha, assim, é toda uma orquestra lá funcionando. Um monte de efeitos gráficos tralando e tal. E aí no multiplayer eles dão uma reduzida a mais. Porque, poxa, né, mano? É competitivo, né, mano? Tem que priorizar FPS mesmo. E aqui, tá bom. Tá rodando, né? Agora, cabe a vocês achar se isso aqui é bom pra vocês ou não, né? Claro, eu recomendaria. É. Eu já recomendaria, né, cara? Uma placa de vídeo um pouco melhor aí. Olha só, cara, como é que fica. Olha só, cara. Aquilo ali bem parece ser um jogador, mano. É, mano, 44 a resolução fica zoada pra caralho, mano. Cara, e tudo dando flickering aqui. Nada carrega direito. E eu matei um cara mesmo assim, né, mano? Pra vocês terem uma ideia. O que tu vê se mover, tu suspeita, né, mano? Caralho, viajei aqui no frag. Frag não, né? Flash. Meu Deus, cara. Que vesgo que eu sou, mano. Não sei se eu que sou tão vesgo quanto o cara. Ah, nossa. Meu Deus, olha isso aqui, velho. Essa sombra aqui é do caralho, hein, mano? Cara, foi exatamente esse mesmo lugar que tava acontecendo. Cara, eu achei que era coisa do shader, né, mano? Ah, não, vamos ter que botar esse jogo no médio aqui, cara. Deixa eu botar settings aqui. O jogo não tem preset, mano. Ah, os caras já estão botando no preset. Tá, vou botar no médio as coisas, tá ligado? Só ativar algumas coisinhas aqui. Visibilidade, né, luz volumétrica. A gente tá com uma resolução baixa pra caralho, né? Então, meio que nem vai fazer muita diferença aqui em performance. Procução de ambiente, motion blur, qualidade motion blur. Só pra dar, né, um... Será que isso aqui vai resolver com o esquema aqui? Olha, eu não quero me precipitar, mas parece que melhorou um pouquinho, né? Tá piscando menos as coisas aqui. Só que eu acho que eu tô numa área diferente também, mano. E olha, a placa de vídeo, mano, mesmo assim, tá se virando, mano. Como pode, né? Ô, esse tu não é alguém, mano? Nossa senhora, moleque. Vem, vem, vem. Vem, vem. Claro que eles ficam no cantinho, né, mano? É sempre a mesma jogada, mano. Mano, cuidado do cara aí, cuidado do cara aí. Nossa! O uso da placa ali tá rateando, né? A gente deu pra ver que o nosso i5 gargalou aqui o teste, né? Infelizmente. Mas, mano, 60 FPS ela faz, mano. Ela faz. Só que tu tem que abrir mão de resolução a full, mano. Porque resolução é o que conta mais aqui na hora, né? Também tem que maneirar, fazer um equilíbrio melhor onde tu consiga reduzir os gráficos e subir mais a resolução, né? Convém, ah, né, mano? Fica meio complicado de enxergar os caras aqui. Deixa eu fazer uma... Aumentar aqui em 75, né? Que seria um valor um tanto aceitável aí. Que o jogo... Nossa, aí tu me fode, né, mano? Pô, não dá nem pra trocar os gráficos em paz, mano. 75, então. A gente subiu 75. Olha, tá bem melhor, cara. Esse jogo ele tá usando, né, os casos, né? Eu acho que o Fidelity, FX, ele dá uma melhorada aqui no gráfico, né? Faz ficar um pouco mais nítido. Cara, assim já tava bom. Já tá ótimo já, mano. Fala real. Graficamente. Dá pra enxergar legal aqui. Não que isso vai melhorar muita coisa, não. O desempenho do jogador aqui, mas, né? Já a gente não tá conseguindo meter os 60 FPS mais, né, mano? Agora pesou bem pra placa de vídeo. Então agora, se a gente teria que... Nossa, vieram de dupla, mano. A gente teria que reduzir mais aí no gráfico pra compensar, né? Com o aumento de resolução que a gente deu aqui. Conclusões, cara. É, GTX 750 Ti roda, roda sim o jogo. Pelo menos a beta, né? Vai lembrar que isso aqui é uma beta. Pode ser que melhore, mas, sinceramente, Call of Duty não tem muito mistério. Então, eu acho que é isso mesmo. Então, o desempenho do jogo vai se portar, assim, no jogo final. E é aquilo, né, mano? É um jogo de nova geração que ainda tá rodando na GTX 750 Ti. Se o jogo abriu, cara, já é um mérito, mano. A gente viu os jogos aí nem abrindo mais. Death Stranding, Dirt 5 também, vai nem rodar o jogo. Caraca! Caraca, mano. Os caras muito camuflados, velho. Se vocês são muito camuflados, eu que sou muito cego. O cara que é a resolução mais alta tem que botar tudo no low, mano. Tá? Textura, talvez, filtragem, assim. Só que daí é aquilo, né, mano? Tu reduz a qualidade dos modelos aqui. Fica pavoroso o negócio, né? Tem que deixar bem. Coisas que afetam a GPU, né? No caso, a gente tem que reduzir aqui. Antes de ser rilhado, talvez, né? Motion Blur. Galera matando. Esqueceram que eu tô trocando, né? As configurações gráficas. Subimos aqui, reduzimos, quer dizer, né? Um pouco mais aqui a qualidade. E vamos tentar... Tentar nada, né? Porque o jogo já acabou. Best Play. A resolução é a que reina aqui. Então, se o cara quer mais FPS, o cara vai ter que abrir mão de resolução mesmo. Não adianta. Ou faz um overclock. Só que eu tava fazendo overclock e o jogo começou a crashar, né? Então, fica a critério de você. Mano, achei que tinha crashado o meu jogo. Meu PC, tá ligado? Eu tinha perdido o vídeo, mano. Bugou ali a fuga, agora. Mas, enfim. Deixa eu voltar lá pro menu, se eu conseguir voltar, né? Então, rapaziada. Basicamente, é isso, então. Call of Duty Warzone na sua beta. Warzone, todo mundo da época. Call of Duty Black Ops Cold War. É isso aí, mano. A gente deixou 750 Ti. Até vai, né? Até vai. Já não é uma placa pra rodar esses códigos aí em gráfico bom, né? Não consegue nem rodar em HD direito esse negócio aqui. Mas, roda 60 FPS, pelo menos, né? Dá pra jogar, dá pra se acostumar. Não é a melhor experiência, não é a experiência ideal que eu recomendaria vocês, né? Mas, se é o que o cara tem, né? A disposição. Dá pra dar uma brincada mesmo. Mas, tem que ficar de olho num processador um pouquinho melhor também. Porque, mesmo que tu tenha uma placa legal, o i5-3550 vai implicar bastante, mano. E, em termos de memória RAM, a gente viu que COD é COD. Até 12 GB de RAM tá legal. 8 GB também deve dar um caldo legal aí. Se tiver uma placa de vídeo com mais VRAM, que daí dá uma aliviada também, né? Mas, enfim, rapaziada. Eu vou ficando por aqui, então. Valeu mesmo pra quem assistiu esse vídeo até aqui. E a gente se vê numa próxima. Até a próxima. Até a próxima.